TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. E eu tenho você, já não temo a solidão. Peça fundamental nessa obra. Peça que nos ajuda a manter essa obra aqui de pé, ao vivo, pra você a partir de agora. Exatamente. E o programa Família Consagrada, como eu falei, ele é feito pensando em você, que é colaborador desta obra. Como a Alessandra falava, você, Milite, é peça fundamental, é personagem principal nessa linda história de evangelização. Então fique conosco, porque o programa de hoje tá recheado de coisa boa, não é mesmo? É isso mesmo, Nelson. E olha só que legal. No programa de hoje, você confere, direto de São Bernardo do Campo, todas as atualizações da nossa sede. Tem a participação do Fábio Gomes, ele que traz, lógico, sempre um pedacinho, um trecho da história de Padre Colby. Tem o Frei Sebastião, trazendo as reflexões, nos fazendo meditar, tocando o nosso coração. E, claro, tem a Rose com as novidades da nossa lojinha. Mas não é só isso, tem mais coisas. Tem mais coisas. E pra começar, quero convidar você, Alessandra, e o pessoal que tá em casa também, pra gente agora escutar uma reflexão do pensamento de Maximiliano Colby. E quem traz pra nós é a nossa amiga Matilde Luvisotto, que conhece muito bem a história de Maximiliano Colby, que também é uma apaixonada por essa história de amor e de devoção. Matilde, seja muito bem-vinda, é com você. A Milícia da Imaculada foi criada por São Maximiliano Maria Colby em 1917. E foi criada pra ser uma obra mariana, uma obra missionária. E como já sabemos, o objetivo da nossa obra é a conversão, a santificação de toda a humanidade sob a mediação, sob a proteção da Virgem Maria. O ideal de São Maximiliano era a Imaculada, né? Ele queria que todos a conhecessem, todos a amassem. E pra isso ele organizou um centro de imprensa maravilhoso na Polônia. Aliás, era um complexo editorial admirável, até mesmo pensando para os padrões atuais, né? Ele editou revista pra várias categorias, pra crianças, pra crianças, pra jovens, pra adultos, pra padres, pra bispos, enfim. Ele publicava jornal diariamente, né? E fundou duas cidades da Imaculada, essa na Polônia e outra no Japão. Mas por que o nosso santo queria que todos amassem a Imaculada, né? Ele dizia que a criação, a finalidade da criação, a finalidade do homem é o amor de Deus, né? Mas também dizia que o homem, o homem, ele nem sempre, nem em tudo, ele responde perfeitamente a esse amor com o seu amor, né? Então, como a Imaculada é uma criatura, uma criatura que não conheceu imperfeições, ela pode amar livremente. Por isso o Padre Koube diz pra todos nós, e diz claramente, a finalidade da milícia da Imaculada é suscitar esse amor à Imaculada, atiando no nosso próprio coração, né? E comunicar também esse fogo, como ele dizia, pras pessoas que vivem perto de nós, inflamar todas essas pessoas que vivem agora, que viverão no futuro, né? E de forma cada vez mais intensa, e que esse amor seja completo e restrito em nós mesmos e em toda a Terra. Matilde, olha, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, a tua participação enriquece demais o nosso programa, e a gente quer sempre te ter por aqui. É muito bom, Alessandra, a gente poder escutar essa reflexão, né? Poder se aprofundar mais naquilo que o Maximiliano escreveu. E falando em Maximiliano, daqui a pouquinho, no próximo bloco, pra você que gosta da história do nosso fundador, o Fábio Gomes Nelson vai contar mais um trechinho de toda a trajetória da vida de Padre Gomes. Então, é assim, é um intervalo rapidinho, a gente pede que você não ceda aí. Talvez tomar só um copinho d'água. Isso, mas não muda de canal não, que a gente volta já. E só de saber que eu tenho você, já não temo a solidão. Estamos de volta com Família Consagrada. Foi rapidinho o nosso break, não foi? É isso mesmo, e olha só, muito obrigada por você, Milite, abrir as portas da sua casa pra TV Imaculada, pro programa Família Consagrada. Você que ajuda a manter esta obra aqui no ar. Isso mesmo, continue sempre participando com a gente. Agora, eu quero falar com você sobre o nosso site da Milícia da Imaculada. Você já acessou o site? Sempre, todos os dias. Muito bom, né? Pois é, o site da Milícia da Imaculada, ele traz um conteúdo repleto de coisa boa. Tem espiritualidade, tem formação, tem também entretenimento, tem, além de tudo, todas as informações das nossas rádios, da nossa TV, a programação completa você encontra lá. Tem liturgia diária, tem espaço pra você fazer o seu pedido de oração. Tem também, sabe o quê? Aquele espaço pra você cadastrar-se como colaborador, ou então cadastrar alguém que você também conheça, que você vai fazer o convite pra essa pessoa se tornar milite, você vai usar esse espaço do site pra realizar o cadastro. E claro, tem muitas outras coisas que você só vai descobrir se correr lá e acessar. Então, vamos combinar uma coisa? Terminando o Família Consagrada de hoje, pega aí o seu smartphone, ou então pega o seu notebook, o seu tablet, enfim, vai pro computador, mas acesse o site da Milícia da Imaculada. O endereço tá aqui, ó, www.miliciademaculada.org.br. E o Família Consagrada continua. É, e agora é hora de abrirmos espaço pra ele, o nosso historiador, Fábio Gomes, ele que vai contar um trechinho a mais da história de Padre Cuba. A história que sempre toca o nosso coração. Uma história muito marcante, um testemunho de vida. Fábio Gomes, seja muito bem-vindo. Salve, Maria Imaculada! Olá, salve Maria Imaculada! Grande abraço em você, Milite Telespectador, você que está acompanhando o nosso programa Família Consagrada. Mais uma vez, estamos na nossa caminhada, tentando conhecer um pouquinho mais sobre São Maximiliano Colby e sobre a Milícia da Imaculada, esta obra de evangelização que nasceu do coração deste homem que era apaixonado por Nossa Senhora, assim como nós que pertencemos a esta família consagrada. Quando nós tivemos, então, o início da Segunda Guerra Mundial, a Polônia, terra natal de São Maximiliano Colby, foi invadida no início do mês de setembro pelo exército nazista. Poucos dias depois, a União Soviética, da parte leste do país, da Polônia, invade este país. Desta forma, nós temos a Polônia dividida, repartida, pelo exército nazista e também pelo exército soviético. Desta forma, as atividades da Milícia da Imaculada ficam seriamente prejudicadas. Entretanto, o que é importante nós lembrarmos é que a Milícia da Imaculada, enquanto obra de evangelização, enquanto espiritualidade, está presente dentro do nosso coração. Desta forma, tudo o que nós milites fazemos durante o dia, nos nossos trabalhos, no nosso relacionamento com a nossa família, assim como aqueles confrades que estavam inseridos naquele contexto de aparente destruição, em virtude da Segunda Guerra Mundial, tudo o que era feito por eles e hoje por cada um de nós é feito também a partir da companhia de Nossa Senhora que está viva dentro do nosso coração. Então, o jeito de ser Milícia da Imaculada, esta espiritualidade, está presente no que nós fazemos, no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso jeito de ser com a nossa família. E assim, nós vamos levando esta espiritualidade de ser Milícia da Imaculada em todos os lugares que nós vamos, em todos os lugares que nós estamos, porque nós somos esta obra de evangelização que já faz parte da nossa vida e de todo o nosso ser. Um abraço em todos aqueles que acompanham o programa Família Consagrada. Salve, Maria Imaculada! É isso mesmo, Fábio. Muito bonito esse trecho da história de Padre Coupa. Essa história que sempre toca o nosso coração. Um exemplo de vida, um exemplo a ser seguido, né, Elson? É verdade, devemos olhar para o Padre Coupa. Sabe o que me chama a atenção? É quando ele diz assim que o nosso olhar deve estar voltado para novos horizontes. Na nossa vida, todos os dias, sempre, a gente precisa voltar o nosso olhar para coisas boas, coisas novas, né? É isso mesmo. O Padre Coupa era um homem, assim, de foco e de fé. Ele não colocava barreiras e também não tinha barreiras que o prendia, né? Muito além do seu tempo, não é? Muito além do seu tempo. Pois é, agora nós vamos mudar de estado. Aqui do Mato Grosso do Sul, vamos para São Paulo. Ai, que maravilha! Mais precisamente ali no Riacho Grande, região de São Bernardo do Campo. Porque agora a Natália Silva chega trazendo as informações, as notícias, as últimas notícias sobre a nossa obra de evangelização. Ela que faz parte do projeto Família Consagrada, trabalha no marketing desta obra de evangelização e tem muitas notícias boas para partilhar conosco. Natália, seja muito bem-vinda, salve, Maria Imaculada! Olá, Nelson! Olá, Alessandra! Salve, Maria Imaculada! Que bom falar direto com você, com vocês, com a nossa família consagrada. Eu sempre falo desse coração da evangelização que é a sede da nossa obra. Trago as notícias, compartilho as novidades e mais do que isso, né? Temos aqui a grande missão de transmitir para você o grande milagre que acontece graças à sua participação na Milícia Imaculada. Nesta semana, a gente celebra São José, ele que é pai adotivo de Jesus, que cuidou da família de Nazaré e que está continuamente nos abençoando. Você sabia que São José sofreu perseguições também? É verdade! Quando Jesus foi perseguido por Herodes, São José precisou partir de onde estava com Nossa Senhora e Jesus para o Egito, fugindo daquele risco que o Messias corria. Hoje, olhando para o nosso mundo, a gente encontra uma realidade muito triste dos cristãos perseguidos. A gente tem falado bastante disso aqui no Família Consagrada e em toda a programação da TV Imaculada. Porque acontece e precisa das nossas orações. Milhões de pessoas são perseguidas por crerem em Jesus Cristo. Parece um absurdo, né? Nos nossos dias ainda existe isso? Existe muito. Muitos cristãos não podem sequer fazer o sinal da cruz, carregar uma bíblia ou rezar uma coroa do rosário publicamente, porque são condenados e podem pagar até com a própria vida. É por isso que hoje, aqui nessa participação, eu quero, com você, colocar em oração os nossos irmãos perseguidos sob a intercessão de São José, pedindo que ele abençoe e que ele inspire cada vez mais o apostolado da milícia da Imaculada. Sabia que você, que é um colaborador, está ajudando a promover a paz? Está fazendo como São José? Ele protegeu Jesus, protegeu Nossa Senhora. Quando você leva Jesus e Nossa Senhora para mais pessoas, você está fazendo como São José. Está fazendo com que estas vidas sejam anunciadas. Jesus conta conosco. Vamos cuidar da mensagem do Evangelho juntos? Nós contamos com você. Quem já é colaborador ao fazer a doação, permite que a paz de Jesus continue a ser anunciada. E quem não é colaborador, comece esse caminho de fé junto com a milícia da Imaculada. Eu sempre faço esse convite. Não passo por esse programa sem deixar de convidar você a dizer o seu sim à evangelização pelo telefone 3349 1015. Você vai sentir a alegria de estar construindo a paz junto com a milícia da Imaculada. E numa semana tão linda como esta, vai dar um passo a mais na sua caminhada de evangelização. Nelson Ale, boa continuidade de programa. Parabéns pela Família Consagrada e até a próxima oportunidade. Salve, Maria Imaculada! Eita, coisa boa, Natália. Muito obrigado pela sua participação. Sua presença sempre contagia a gente, faz a gente ter mais força, mais ânimo ainda para continuar nessa caminhada junto com essa obra de evangelização. Alessandra, qual é o recadinho que você tem agora? Olha só, antes de irmos para o intervalo, eu quero convidar você que ainda não curtiu a nossa página no Facebook, TV Imaculada Oficial. Vai lá, curte a nossa página, fica por dentro de tudo que acontece na nossa obra. É muito importante ter você. Sabia que você está lá curtindo, está presente, rezando conosco, ajudando a nossa obra. Tem Instagram também, TV Imaculada. Vai lá, tem os bastidores, você vai curtir cada stories todo dia, Nelson. Exatamente, então curta as nossas redes sociais e também ajude a divulgar. É importante, compartilha dentro da sua rede social, você compartilha a nossa rede social para que mais pessoas alcancem, para que mais pessoas tenham acesso. Uma corrente do bem, uma corrente de fé. Uma família consagrada, toda trabalhando em prol da evangelização. Mais uma pausa? Mais uma pausa, rapidinho. Vamos tomar uma aguinha, hidratar a garganta. Rapidinho, a gente espera você daqui a pouquinho. De volta já. E só de saber que eu tenho você, já não temo a solidão. De volta com Família Consagrada, aqui pela TV Imaculada. E aí, está gostando do nosso programa? Tem curtido essa nova fase do Família Consagrada? De todo o coração, nós esperamos que sim. Por quê? Porque esse programa é feito com muito carinho para você. Então, nós queremos que você se sinta em casa. Nós queremos que você se encontre nesse programa. Que ao assistir o Família Consagrada, seja um momento também de muita alegria para você, para a sua casa e para a sua família, tá bom? Então, eu espero de todo o coração, como eu disse, que você tenha gostado dessa nova fase do nosso programa. E o Família Consagrada está aqui para levar para você informação, carisma, espiritualidade e muito mais. Não é isso, Alessandra? É isso mesmo. Agora é hora de conhecermos um pouco mais da nossa lojinha com a querida Rose. Para você que assiste toda a programação, que reza conosco, a Rose sempre traz um produto especial para você. Rose, o que você separou hoje aqui para o programa Família Consagrada? Seja bem-vinda. Salve, Maria Imaculada. Salve, Maria Imaculada. Olá, você de casa. Olá, Nelson Henrique, Alessandra Canachiro. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um produto da milícia da Imaculada. O texto da mulher. Você que gosta de interceder, rezar por sua família e até mesmo dar de presente, você pode adquirir aqui na rádio e TV Imaculada ou pelo nosso site miliciadaimaculada.org.br. Não perca tempo. Venha e adquire o seu produto. Até a próxima. É com você do estúdio, Nelson Henrique e Alessandra. Muito obrigada, Rose. Olha só, sempre com muito carinho, Nelson, ela separa um produto e fala com todo carinho. Ela que conhece de tudo aqui da lojinha da TV. É verdade. E sabe o que vale a pena a gente reforçar? É o seguinte, toda aquisição dos produtos da milícia da Imaculada que você fizer, está também ajudando a nossa obra de evangelização. Toda venda é revertida para o projeto da milícia da Imaculada. Então, comprando um produto, além de você ajudar a milícia da Imaculada, tem uma outra coisa também. Você vai ajudar a evangelizar, usando os produtos, presenteando os produtos. Vale a pena, viu? É isso mesmo. Nós sempre contamos com a sua participação, com a sua colaboração, porque só assim a gente consegue manter a nossa programação no ar. Mas agora é hora de um momento especial, um momento que nós todos aguardamos, Nelson. Com certeza. Mas ansiosamente nós aguardamos este momento, porque nós queremos ouvir a voz do nosso diretor espiritual, aquele que nos ajuda a manter-nos no carisma, que nos ensina sempre o amor e a devoção à Maria, a Maximiliano Koube. E é ele que nós vamos agora carinhosamente chamar. Frei Sebastião, é contigo. Salve Maria Imaculada, novamente juntos para olhar para ela, sentir, olhar, meigo, de amor, dirigido para você. Enxergar este rosto, este rosto que é o rosto materno, é o rosto de Deus. Este Deus que é a tua força, que é a tua coragem, que é a tua luz. Porque Deus se ama, por isso que Ele inventou a imagem de Nossa Senhora viva, para que você se sinta amado, amada no coração desta mãe. E hoje quero, de maneira particular, pedir a Deus Todo-Poderoso que derrame sobre você a alegria, o amor, a paz, que atenda todos os seus pedidos, atenda todas as suas necessidades. Olhe para o rosto dela e vamos juntos pedir a bênção. Vamos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Derrame Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe. A alegria, a paz e o amor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Seja feliz. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Frei Sebastião, com toda essa tranquilidade, emanando amor, nos conduzindo no caminho da fé, nos conduzindo no caminho, que nos leva a Maria como é o lema do nosso fundador, Nelson. Exatamente. Agradecemos muito a presença e a participação do Frei. E no próximo Família Consagrada tem muito mais. Tudo que você conferiu no programa de hoje, nós vamos ter no próximo programa. Todos os nossos participantes, todos aqueles que fazem parte deste projeto tão bonito que é o programa Família Consagrada. E você não pode perder. Então a gente conta com a sua companhia na próxima semana. Convida a família, convida os vizinhos, ajude-nos a espalhar essa semente. Exatamente. Ah, perdeu Família Consagrada? Não tem problema. Corre para o YouTube, youtube.com barra milícia da Imaculada Oficial. Procura lá, milícia da Imaculada Oficial. Lá estão postados todos os nossos programas, além de vídeos da nossa sede em São Bernardo do Campo. Enfim, muita coisa boa nas nossas redes também, você vai conferir. É isso aí. Então até o próximo programa, Nelson. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia, viu, Alê? Obrigada a você. Obrigada a você, Emilite. Obrigada a você que nos fez companhia em mais um programa Família Consagrada. Até a próxima semana. Até a próxima, se Deus quiser. E continue sintonizado aqui na programação da TV Imaculada. Tchau, tchau. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E só de saber que eu tenho você Já não temo a solidão